Discorde de quem concorda com você com sentimentos negativos quanto àquilo que você diz. Melhor repetir, né? Melhor repetir. Normalmente, você quer simplesmente concordar com quem concorda com você. Você quer que essa câmara de eco, ela te fortaleça. Só que a gente tem que aprender a observar. Agora, se as pessoas que concordam com a gente têm bons sentimentos ou não. Se as pessoas que concordam com a gente estão com bons sentimentos, pode ser que elas estejam, então, até realmente fortalecendo uma boa ideia. Porque elas estão num caminho evolutivo. Mas se as pessoas que nos apoiam... Vou dar um exemplo, vai, você está sendo injustiçado em alguma situação profissional ou pessoal. E aí, um amigo seu, uma amiga sua, super te apoia. Fala, olha, estou com você, essa pessoa não vale nada. Como ela pode ter feito isso com você? É a síndrome do linchamento. Se possível, ela vai chamar mais gente ao redor para apoiar a mesma ideia. Só que, o que acontece com a síndrome do linchamento? A pessoa, você nota pelo ódio, pelo ódio, pelo ódio que há. A palavra é essa, pode parecer muito forte, mas é. As pessoas, de um modo geral, inseguras, elas sentem ódio quando observam que existem outras pessoas ou situações da vida que elas não dominam. E aí, esse ódio pode gerar esse movimento da câmara de eco obsessiva. Então, aí, quando alguém concorda com você, com bons sentimentos, ok, pode ser que a pessoa até te ajude a entender melhor ainda o que você começou a enxergar. Tudo bem, pode ser que te ajude. Mas, quando a pessoa te apoia e ela está te apoiando com sentimentos negativos, eu pergunto para você, você acha que esse apoio é positivo, construtivo? Ou esse apoio é uma forma de criar o clube? É uma forma de fortalecer o clube, a gangue? E é uma forma de jogar para longe qualquer ideia diferente. Quando o sentimento é negativo, eu vou colocar em outros termos agora para vocês entenderem. Está dando para entender, meu povo? Está dando para entender a sutileza da ideia? Vou colocar de um outro jeito. Vamos supor que eu estou falando de algo errado que aconteceu comigo a partir da atitude de alguém. Eu julgo errado, né? E eu falo e reclamo com uma pessoa amiga, um amigo meu, uma amiga minha, um amigo meu. E essa pessoa, ela fica com um ódio enorme daquela pessoa de quem eu disse que me prejudicou. Aquele sentimento de ódio eu não produzi. Vocês entenderam? Eu apenas apontei algo que pode ter me entristecido, algo que eu não entendi. Mas a outra pessoa pegou a mesma ideia e, entre aspas, me apoiou externamente. Mas, na verdade, ela destrói a minha evolução. Porque ela não me dá a oportunidade de enxergar todos os lados. Ela faz com que eu fique totalmente dentro do sentimento dela. Ela quer me puxar para o sentimento de ódio que ela tem. Deu para entender, meu povo? Então, as câmaras de eco são perigosas. São perigosas. Só que vocês usam disso, se utilizam disso e muito. E talvez pela vida toda. Tem pessoas que criam núcleo familiar, núcleo de amigos extremamente fechado. Para que possam se proteger em câmaras de eco que são altamente bloqueadoras da mente. Não tem outro jeito de explicar. São grupos de pessoas que bloqueiam a mente. A sua mente deixa de ser livre. E ela passa a agir de uma forma grupal e radical. Esse radicalismo, ele tira de você a independência de pensar, de repensar, de mudar de ideia. E tira de você a liberdade de ser você mesmo. E tira de você a liberdade de ser você mesmo.